Quer concorrer a um sorteio de um PS4 Slim Zero? Informações e links aqui na descrição, confira já! Doido, tu não tá ligado, doido. Tô aqui, ó, descobri do Chucruti lá, tá fazendo uma boca dentro de um túnel lá, mano. De um túnel? Esse pessoal do Chucruti tá ficando doido, véi? Que porra é essa, maluco? É, doido, eu acho que eles tão querendo passar pra outra cidade, tá ligado? Pegar daqui e passar pra outra cidade. Pro interior? É, doido, tô falando. E o TJ tá sabendo disso, ô Ribeiro? Pô, não tá não, mano, vou tentar ligar pra ele depois avisando a ele. Caralho, ô Ribeiro não, me estereime, tu tá por onde, véi? Me diz só tua localização aí. Ô, Dede, eu tô aqui no teu apartamento aqui, Dede, se eu não conseguir falar contigo, eu vim te chamar aqui mesmo, vem cá. Ih, arrombado, eu tô aqui no fundo, peraí que eu tô indo pra frente aí, eu tô indo pra frente aí do apartamento, calma aí. Tô chegando, desliga aí, desliga aí. Valeu. Ô, mano, o Ribeiro é louco, véi, o Ribeiro tem cada informação louca. Já não bastava semana passada que ele conseguiu uma porra aí de uns espíritos do caralho aí. Porra. Ô, e aí, polado, qual a boa aí, mano? Fala aí, doido. E aí, o que você manda? Nossa, véi, que isso? Acabou que você acionou o helicóptero bem ali no meio do coisa, ó, que bagulho doido. Fala aí, fala aí, ô Ribeiro, qual a boa aí? Eu tô te falando, doido, eu quero laver essa porra, doido. Porra, mas, mano, tu sabe onde é que fica essa porra aí, velho, a gente tem que, tu já tá, tu já tá arrumado aí, né? Tu já tá de colete aí, de boa? Já, já. Porra, vou, tem no carro aí também? Tem, tem. Ô, polado, ô Ribeiro, mas, pô, mano, e só nós dois assim, sozinhos, não é perigoso não, véi? Doido, vamos lá, só dar uma olhada lá, só pelo menos, então, doido. Pô, então vamos, ô Ribeiro, mas mesmo assim, mano, é perigoso, pô. Pô, isso aqui é chucruti, os caboclos são loucos, véi. Deixa eu ver aqui. Ó, tem aqui, ó, tá aqui, ó. Essa aqui tá boa, ó, tá de boa, essa aqui, ó. Essa aqui tá boa, automática zona. Opa, dá aquelas porra lá, véi. Opa, o lado, e tu sabe mesmo onde é que você coloca aí, né, mano? Tu não vai dar, tu não vai dar me colocar em boca aí, véi. Não, meu Deus, eu quero dar uma olhada lá, porque, pô, não é possível, os caras querendo tirar o nosso trabalho pra ficar pra eles, tá doido? Eu ouvi dizer que os caras estavam abrindo um túnel, mano. Ih, mano, rapaz, esses caras, esses caras de chucruti, cada dia que passa eles estão mais impossíveis, mano, porra. Ô Ribeiro, véi, semana passada essas porra, esses bagulhinhos aí, mano, do Tião e do outro louco lá, do Magrelinho, véi. A gente foi, porra, encontramos o corpo seco, velho. Que porra foi essa, mano? Porra, eu vi, caralho, brother. E o Lax, tu não tem mais falado com ele, não, véi? Pô, Lax, não, mano. Não tem mais falado com ele, não. Mano, esse negócio do corpo seco, a gente tem que ir lá voltar, velho. A gente tem que voltar pra essa floresta aí, mano, pra ver que porra foi aquela ali, mano. Eu adoro. Aquilo ali não era floresta, véi. Aquilo ali era um mangue desgraçado, mano. Aquilo ali era um mangue muito do fuleiro, que porra, velho, do nada, aquele bicho lá, do lado, a gente matou essa desgraça e o bicho sumiu, velho. Foi, foi. É, isso é coisa de louco, mano. Isso é coisa de louco isso aí. Teve, porra, teve palhaço lá, teve o espírito que a gente viu lá dos palhaços no colégio lá, que tu falou que era pra gente soltar o bagulho e que era pra gente ir lá do colégio, né? Mano, esse bagulho aí tá dando merda tudo, mano. Não tem mais esse serviço aí, não, velho. Agora tu é com o cu na mão, velho, que a gente tá de madrugada aqui, já tá noite já, velho. Olha só que horas são aí, ó. Já são aqui, ó. Já são meia-noite. Vou apagar o farol aqui, ó. Ô, 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 Ribeiro, mano, tu já tá começando com tuas viagens, né, mano? Olha isso aqui onde é que tu tá me metendo, velho. Porra, a gente acabou de ver espírito, coisa do caralho, que tu tá me trazendo pra cá, mano. Olha essa porra aqui, maluco, ó. Que isso aí, Ribeiro, Ribeiro, mano, por onde é que tu tá me levando, cara? Bicho, puta que pariu, Ribeiro, mano, eu acho que tu quer, ou tu quer me comer ou tu quer me matar, só um dos dois, só pode. Olha o local que a gente tá indo, velho. Olha essa porra aqui, ó, o Matagal aí, as moitinhas aí, isso, tu é louco? Fica tranquilo, cara, eu só quero ver o meu amigo aqui, ó. Bicho, tu tem que dar uma tosse, eu acho que eu tô aqui com a minha cospe-chumba aqui, só porque senão... Caraca, caraca. Ixi, o que é aquilo ali, o que é aquilo ali, olha lá, olha lá, olha lá. Eita porra, o que é aquilo ali? Dá uma resinha, dá uma resinha, dá uma resinha. Dá uma resinha, dá uma resinha. É, fica, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Peraí, deixa eu sair aqui um pouquinho aqui, ó. O que é aquilo ali, doido? Olha aí, ó. O que é isso aí? Olha aí, olha aí, ó. Estou entrando, pô. Estou entrando, estou entrando. Estou entrando, o Ribeiro. Tem um novo manto de fuzil aqui, manto. Calma aí, calma aí, Ribeiro. Que porra foi aquela? Aquilo ali é chucrutes, mano? Eu acho que é, doido. Não tô te falando que eu vi o bagulho. Os caras tão me passando informação doido agora, rapaz. Caralho, mãe, que bagulho doido. Eles estão querendo abrir pra passar pra lá, ó. Caralho, Ribeiro. Isso aqui vai dar onde, isso aqui, velho? Ô, eu sei, doido. Meu Deus. Ô, Ribeiro, isso aqui vai dar onde, velho? Foda, eu tô falando aí, ó. Maior buracão, mano. Eu acho que vai dar lá no interior. Vamos ver lá, mano. Caralho, mano. Calma aí, calma aí. Ô, Ribeiro, mano. Ixi, olha lá, olha lá, Ribeiro. Olha lá, saíram ali, ó. Olha lá, olha lá. É estranho aqui, cara. Olha aí, eles estão falando, eles estão falando. Te esconde aqui, olha aí, ó. Te esconde aqui, olha aí, ó. Oi, bota um negócio de escuta aí pra ver se eles estão falando alguma coisa aí, pô. Bota aí, bota e mira neles aí, aí escuta aí, vê se eles estão falando alguma coisa aí. Beleza. Chucrute, falta pra base. Ah, eu tô falando nada não. Tô falando, vem pra cá, vem pra cá, te esconde aqui, te esconde aqui, te esconde aqui, ô, Ribeiro. Te esconde aqui. Olha aí, olha aí, eles estão entrando, eles estão entrando, olha aí, eles estão entrando de novo, olha aí, ó. Caraca, olha isso aí. Mano, vou pegar a doze aqui, vou pegar a doze aqui, a doze tem a lanterna, vou pegar a doze aqui atrás. Ah, mano, peguei a doze aqui, ó. Caraca, mano, velho, os caras entraram. Ô, Ribeiro, mano, vamos lá, velho, vamos entrar, mano, é agora, velho, vamos entrar agora, mano. Os caras entraram ali, já estão desconfiados, mas vai de boa. Ô, Ribeiro, vai devagar, mano, você é louco, a gente não conhece. Mano, olha isso aí, cara. Caralho, velho, olha essa porra aí, mano. Caraca, tem uma luz ali, ó. Tem luz ali, tem? Tem luz ali, ó, tem luz ali, não liga não. Desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz. Vai na mãe, vem na mãe, vem na mãe, Ribeiro. Caralho, é uma moto ali, velho, é uma moto. Será que tem como tu acertar ali, tem como acertar o vidro da moto aí, pô, pra não, pra não... Será que tem como quebrar? É, dá um tiro, dá um tiro ali, dá um tiro ali no vidro dela. Boa, 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 vamos, 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 vamos. Agora eu vou iluminar aqui, então, hein. Vai, ilumina aí, vai na frente aí, ilumina essa porra aí, mano, ilumina essa porra aí, vai lá, vai na frente. Caralho, doido. Caralho, como é que os caboclo... Olha isso aqui, pô, os caboclo quebraram isso aqui tudinho, mano. Tô falando, doido. Aí, será que aqui tem ouro aqui dentro, cara? Eu não sei, doido, não sei, ó, barril com coisa. Ó, esses barril tudinho aqui, cara, esses barris aqui, velho, o que é que deve ter aqui dentro, hein, mano? Não sei, doido, ó, parece que eles botam um carrinho aqui, parece que eles botam um carrinho com a rodinha do trem assim e vai empurrando pra lá, mano. Vai empurrando, é, pô. Fica de olho aí, ô, Ribeiro, fica de olho aí, se tu olhar alguma coisa estranha, avisa aí, mano. Tô vendo uma luz, tô vendo uma luz, vou apagar a minha. Tem outra luz ali, tem outra luz, apaga aí, apaga aí, apaga aí. Apaguei a minha, já. Que isso aí, que outra luz é essa aí, doido? Ih, eu acho que eles mutaram a iluminação aqui também, velho. É, pô, bota aí, bota o iluminação porrida, iluminação porrida. Ih, aqui tem lâmpada aqui, eles tão armadão mesmo. É, eles tão colocando lâmpadazinho mesmo, cara, ó. Ixi, agora, é, agora, Ribeiro, pra onde é que a gente vai, mano? Esquerda ou direita, velho? Mano, vamos pra esquerda e depois a gente volta. Calma aí, calma aí, não é possível, velho. Calma aí, deixa eu ver aqui. É, vamos, vamos esquerda mesmo, vamos esquerda mesmo aqui, ó. Caralho, mano. Caralho, se der merda aqui, mano, isso aqui, velho, eu já tô me perdendo aqui, mano. Mano, eu tô ficando sem ar, velho, eu já tô ficando sem ar aqui, ô, Ribeiro. Pô, também, mano, eu tenho esse bagulho aí, foda, né? Porra, doido, caraca, doido, e agora? Se eu ver alguma coisa, eu vou matar, hein? Não, a minha mira aqui, eu tô aqui na manhã já, sou na mira aqui, ó. Minha mira aqui já tá, tá cavalo. Se você aparecer alguém aqui, já é tiro, sou. Pô, vou perguntar se tem alguém, mano. Não, não berra não, Ribeiro, tu é louco, fica na tua aí, velho. Fala baixo aí, mano, não dá alarme não, cara. Se der alarme, os caras vêm tudo de pra cima de nós, velho. Fica na tua aí, fica na tua aí, fica na tua aí, mano. Eu tô lutando a minha. Caralho, mano, olha isso aí. Você é louco, velho, aí. Mano, que isso, mano, não tem fim esse turninho aqui, cara, ó. Tô falando de ficar na mira, hein? Vamos acelerar um pouco o passo aqui, ó. Vamos acelerar aqui, ó. Vamos acelerar aqui, ó. Ixi, aqui, ó. Aqui não tem fim. Esse lugar fechado aí, eles devem dar, mano, alguma coisa nesse lugar fechado aí. Não sei, vamos pela esquerda aqui, vamos pela esquerda aqui, ó. Vamos pela esquerda aqui, ó. Vai, ilumina aí, ilumina aí. Vamos acelerar o passo aqui, mano. Isso aqui, a gente não vai... Isso aqui parece que não vai ter fim, isso. Aí. Ih, caralho, tem gente aqui, tem gente aqui, maluco. Olha, 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 olha. Aqui, 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 ó. Eles chegaram. Eles chegaram. Caralho, caralho. Tira, tira, tira pra lá, tira pra lá. Olha, olha, olha. Caralho, maluco. Tira, 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 tira. Ah, morre. Boa, 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 boa. Mata lá os caras, joga os caras lá, velho. Mata os caras lá. Caralho, caralho, caralho. Mata, recua, recua. Caralho, recua os caras... Ei, pô, tem muita gente ali, ô, Ribeiro. Tem muita gente ali, mano. Olha isso aí, velho. Não tem não, vambora, vambora. Olha aí, ô, caralho, velho. Tô pegando tiro, mano. Acertei, acertei. Acertei de novo. Caralho, caralho. Ô, Ribeiro, chega aqui, chega aqui, Ribeiro. Caralho, mano, tem muita gente ali, velho. Tem muita gente ali, mano. Tu é louco. Caraca, velho, olha lá. Tem quantas pessoas ali nessa porra ali, velho. Caralho, caralho. Caralho. Porra, viado. Só tem mais um mil, tô vendo ele aqui. Porra, caralho, velho. Pera aí, pera aí. Vou jogar essa porra aqui, vocês vão morrer aí, ó. Pega, caralho. Pronto, matei um, matei um. Vê se ainda tem lá, vê se ainda tem lá. Ainda tem gente lá, ainda tem gente lá, ainda tem gente lá, ainda tem gente lá. Tem, 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 tem. Cai de bola, cai de bola, cai de bola. Caralho, Ribeiro. Certa, certa, certa. Vai, vai, vai. Bota a luz aí, bota a luz aí, Ribeiro. Bota a luz aí, Ribeiro. Bota a luz aí, Ribeiro. Vai na frente, vai na frente. vai 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 pronto 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 matamos 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 deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se mais alguém olha isso aqui caralho só motoca louca velho aí que isso em feio ribeiro mano que porra é essa velho caralho mano pega uma dessas aqui pega essa vermelhona aí pega essa vermelhona aí vamos sair de mana de namãe vai o caralho velho tava cheio de gente aqui cara isso aí agora a gente não viu faz drogas né vai devagar vai o caralho caralho vai 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 caralho tá cheio de caralho 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 diminuindo peraí peraí vai 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 parada aí meu irmão parada aí caralho e rapa parou 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 meu irmão parou parou caralho velho vamos atrás dele vamos atrás dele vamos atrás dele e bora irmão quietinho aí quietinho aí maluco bora quietinho aí meu irmão oi quem é você quem tu aí meu irmão fala aí fala aí que tu é meu brother o guilherme tu tá fazendo o que é que tu é do chucrudes é brother tu é do chucrudes é mano é vai fazer o seguinte agora meu irmão quero saber que porra é essa dessa droga que tá por aqui do chucrudes mano baixa tua arma aí velho baixa tua faca aí guardou essa tua faca aí mano isso fica paradinho e fala aí que que diabos estão fazendo aqui a droga que vocês têm aqui fala logo aí velho a gente tava tentando vir da cidade para o interior vou dominar o interior também aqui olha ó tá certo o Ribeiro tá certo mesmo essa informação aí velho e essas drogas tão por onde o Guilherme essas drogas tão por onde velho fala logo aí velho no fundo do túnel vai lá vai guiando nós aí vai guiando nós aí vai na frente que a gente vai aqui só te acompanhando vai na manha sem movimento brusco vai ficar de olho nele aí o Ribeiro fica mirando nele aí o Ribeiro fica mirando nele aí ó caralho o Ribeiro tava certo mano né vamos ver o que tem dentro desse bagulho aqui não acho que nada não deixa tá cheio de líquido isso aí E aí cadê o cara cadê o cara lá 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 oi caralho para daí meu irmão para daí meu irmão que por isso aqui velho que por isso aqui ó tá cheio de mina aqui mano isso aqui cheio de mina de explosão velho olha isso aí que diabos aí o Guilherme que por essa aí que tá aí no chão aí velho hein é isso aqui não sei não a gente abre mais túnel o povo leva nós lá é por vou levar a gente lá onde tá as drogas lá mano que a gente foi até o final não encontrou por nenhuma mano mostra lá dentro desse spot que tudinho a droga velho caralho esses barris aqui é só de droga ou o caralho mano skybox tava com muita coisa aqui dentro mano oi 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 bora torturar ele mano ver se ele falou mais alguma coisa se ele sabe do Alisson aqui atrás é aí atrás que tá é o meu irmão é o seguinte agora eu quero saber assim cadê o teu que eu quero saber cadê o teu líder o Alisson velho que eu não sabia que eu não tô sabe mais nenhuma notícia dele certeza mano e quem é que tava mandando fazer essas porra aqui velho que quem tá mandando fazer isso aqui não sei não sei não sabe que eu só tô trabalhando aqui então beleza então adeus para ti ó ponto morre caralho chucrutes bom chucrutes morto vambora vambora vamo vazar daqui vamo vazar daqui Ribeiro ó pega uma moto aí velho aqui ó vamo embora aqui pega essa manhota aí pega essa manhota aqui vamo embora isso aqui velho a gente deixa aqui já no ponto isso aqui a gente passa depois pro TJ ele vem aqui mano que eu tenho certeza que chucrutes não vou deixar esse aqui barato não mano isso aqui eles vão querer dar um retorno em nós velho tá tá cheio de mina aí velho vamo vazar ó essa moto aí velho quando a gente foi correr atrás do cara começou a dar problema essa porra aí velho motor queimou velho dessa porra aí acho que foi por causa das balas que a gente deu mano acho que acabou pegando furou o motor fudeu a moto todinha mas vamo vambora aí ó Ribeiro que porra tu tá bêbado de novo velho porra tá escuro pô a gente queimou o farol da moto tá escuro que onda só aí ó tá aqui a luz no fim do túnel ixi trancaram a gente caralho Ribeiro trancaram nós aqui dentro mano olha isso aí caralho caralho trancaram nós aqui dentro pô peraí 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 caralho trancaram a gente aqui dentro Ribeiro que trata a gente aqui dentro mano olha isso aí quebra 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 isso aí quebra isso aí por caralho não sei não sei quebra 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 mais aí quebra mais aí quebra mais aí caralho velho tinha chucrutes aqui também mano olha isso aí o lixo dele dá uma tira aí Ribeiro dá uma tira arrebenta essa porra aí velho caralho acabou de trancar nós aqui Ribeiro Ribeiro tu não tem tu não peraí mano pega pega uma daquelas mina que tava lá atrás velho pega uma daquelas mina lá atrás e joga aqui para quebrar explodir essa porra aí vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá você é louco mano esses chucrutes tão muito saliente aí ó só moto casal na top aí ó só uma meota aqui fudendo só aí deixa eu ver que tem nesse barril aqui deixa eu dar um tiro aqui essa porra aqui ó caralho isso aqui deve ser álcool pô isso aí olha isso aqui mano aí cheio de líquido aqui ó vai lá explode lá explode lá explode lá boa 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 vamos embora vamos embora Ribeiro vamos embora essa porra aqui velho pega o meu carro aqui meu filho dele o carro tá ali ainda vamos embora vamos embora é ainda bem que eles não olharam mano mas eles trancaram nós ali velho nós trancaram a gente ali mano e o que loucura é essa em Ribeiro até louco mano opa cadê 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 foi tiro foi tiro será que que tem chucrutes aqui mano vai-te embora mete o pé mete o pé mete o pé eles estão vindo nós velho eu vou meter o pé vou meter o pé mete o pé que eu acho que você tem que tá aqui mano chucrutes tá aqui mano vai embora vai embora o caralho mano vai embora vai embora aí ó tá vindo bala tá vindo bala tá aí caralho vai embora cadê os cara cadê os carros o Ribeiro eu não sei não sei doido vou quebrar para cá vamos embora embora a carro acelera carro acelera caralho mano chucrutes que chucrutes tá em todas mano é isso aí velho tô falando doido caralho mano vamos embora vamos embora vamos embora essa porra aqui o Ribeiro e vai para cá vou entrar aqui ó caralho essa porra aí manda essa porra aí o caralho o Ribeiro mano quando eles deram tiro aqui ó vai 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 pisar logo pisa logo pisa logo mano não vou não vou não vou não vou porque Ribeiro não Ribeiro tá doido ou não Ribeiro entra lá velho Ribeiro a gente tem que fugir dos caras mano eu vai para cá mas não vou nunca entrou lá tá maluco caralho Ribeiro a gente vai para onde agora mano vamos entrar lá velho os caras vão pegar nós aqui de trás brother eu vou entrar lá não mano o Ribeiro que merda é aquela do celeiro velho que ele sabe que porra é essa mano mano tô te falando mano é um cara que ele maltratava a mãe dele e batia nos animais assim mano até que chegou uma mulher e tacou fogo nele não sei ele pega pega fogo toda noite como assim velho que porra é essa maluco falando ou amanhã a gente vai ter que vir ver essa porra de celeiro que eu fiquei curioso mano tô nem aí tem dinheiro envolvido nessa porra tem tem tesouro tem 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 então a gente vai vir amanhã a gente vai chamar os moleque a gente vai vir nessa porra a noite aqui ver que porra é esse celeiro velho e aí oito é isso galera vou finalizando o vídeo por aqui beleza que me ajuda a gravar aqui esse episódio foi o GC o próprio do Mateus e o João Victor são os maluco aí dos beta aí o link dos contatos ali quem é criador quem tem canal vai tá tudo aqui embaixo na descrição também aqui gravei com o polado o Ribeiro tamo junto aí galera falou alguma coisa aí ou Mateus o próprio do João GC falou alguma coisa aí pessoal e galera então é isso pessoal se você tiver gostando da série deixa o like aí se inscreva no canal para não perder o próximo episódio de vida do crime tamo junto até a próxima com mais um vídeo valeu falou e fui e é nóis fui tacar fogo fui tacar flerro no GC e acabei matando seta porra